Pessoal, estamos aqui, Dona Carmen e o senhor Dorvalino. É uma honra estar aqui, porque é exatamente 14 anos atrás, a gente vai escutar uma história de como iniciou tudo isso daqui. Então, senhor Dorvalino, conta pra nós como que foi o negócio que você descobriu uma máquina que faz o paralelo de sódio. Conta pra nós essa história do dia que aconteceu isso. É uns 14 anos e pouco atrás, fui lá no Choruralha, aí vi essa máquina, dei uma olhada, fui dar uma pesquisa pra ver como é que funcionava e tudo. Até veio o vendedor aqui, que era o José Fernando, daí foi ficar com seis meses, quase um ano pra negociar, daí ficou o carro da máquina. E na hora que você encontrou essa máquina, você sentiu dificuldade? Qual foi o maior, assim, que você não fechou o negócio na hora? Não, eu ligava na dúvida do produto, assim, se você ia com o produto do ônibus, mas depois que foi feito o teste, disse que o produto que funcionou bem, daí foi comprado a máquina. O farelo de soja? É. E o medo do farelo de soja era o quê? É, eu tinha medo que o farelo fosse bom que nem o outro, mas veja que é melhor do que o outro, da indústria. Você acabou vendo que ele é melhor que o outro da indústria? Sim, bem melhor. Qual que é o ponto que ele é melhor, senhor Valino? Na qualidade e no preço também. A questão de preço seria o quê? No preço, a gente tem que comprar o farelo, um quilo de farelo custa mais do que um quilo de soja. A gente compra um quilo de soja, paga o farelo e busca menos valor de partir. E o óleo, senhor Valino, você usa para quê? O óleo a gente vende com os seus brasileiros. Ah, você lucra no óleo? Sim. E qual que é o valor do lucro? Você pode contar para nós, senhor Valino? É na base de 5 reais o quilo. O quilo do óleo? É. Então por saca de soja, hoje está tirando a granja aqui quanto, mais ou menos? 20 reais o saco, só de lucro, não é dado. Só de lucro, mais ou menos. E jogando baixo. E a questão da qualidade, senhor Valino, que desde quando você iniciou com o equipamento, você nunca mais parou? Não. E hoje, na verdade, é histórico aqui para a nossa granja. Por quê? É porque se tiver produto bom, tem confiança no produto, não é, Dom? O farelo funciona bem. E hoje, senhor Valino, o que está acontecendo hoje com os meninos montarem aqui na fábrica? Eu tinha uma máquina, eu ponhava duas para... Já uma não estava mais dando conta, fazendo farelo, já pegamos duas para ir um pouco mais para o gato. Dobramos a produção. Aqui na granja, o senhor Valino é exatamente 14 anos e meio atrás. Bastante tempo, né senhor Valino? Então, ele é um produtor que já pensou grande lá atrás de fazer a produção própria do farelo de soja. Que atualmente as pessoas têm muito medo. Esse medo que você sentiu há quase 15 anos atrás, as pessoas, é normal sentir hoje. Do farelo de soja, da questão de desativar as toxinas, e aliás, a dorvalina, ela desativa mesmo todas as toxinas que tem na soja, deixando pronta aí para o consumo aí do animal? Sim. Olimina tudo, 100%. Porque a temperatura é alta, vai na base de 130, 140 temperaturas. No lugar, muita toxina que existe. E a questão de utilizar na granja, você a utiliza em todas as fases da granja, ou você a utiliza só em algumas determinadas fases? Todas as fases. Todas as fases? Todas. E daí, então, fora que tem água, você vai todo mesmo na farelo. E o desenvolvimento deles? É desenvolvimento. Você que utilizava antes o farelo convencional, quando começou com o farelo destruzado, você sentiu uma diferença na qualidade? É, porque vem mais melhor, porque o outro, vocês pegavam a carga meio, quase não comiam, não crescia. E aí, esse é meio mais padrão, né? A qualidade dele é melhor. E o equipamento, o Orzador Valina, ele trabalha 24 horas? Mas é mais de 24 horas. Não, ele não trabalha mais, porque ele não tem mais 24 horas. Ele trabalha 24 horas. Porque trabalha mês e mês, e não desliga. Sr. Valina, é uma dúvida, sim, dona Carmen, que todo mundo quer saber. Essas 24 horas que a máquina fica trabalhando, é verdade mesmo que ela fica um ano inteiro indo trabalhando 24 horas, e ela está exatamente, quase 14 anos funcionando? É verdade. Fica desligada um dia, dois, mas depois já liga de novo, e é só para deixar o aparelho muito velho no cílio. Aqueles 30 dias que a gente pega para o guia para desvaziar o cílio, e depois continua de novo. E a dúvida de todo mundo é essa, né, Sr. Valina? Quando a gente para de pegar o aparelho de soja convencional, a gente não tem mais contrato de aparelho. Estou lá com a máquina trabalhando 24 horas, um ano. E a manutenção? Conta para nós, como que é a manutenção aqui da granja dos equipamentos? A manutenção é muito rápida, a gente liga para o pessoal dos anos, até entre poucas horas, já estamos por aí para ajeitar, a máquina tem que funcionar de novo. Em poucas horas? É verdade, Ana Carmen? É verdade. Então, gente, aqui na granja do Céu do Orvalino, há exatamente 14 anos atrás, eles iniciaram o processo, pensaram inteligente, renderam, vem lucrando já há bastante tempo com o óleo, o óleo de soja produzido aqui, e o aparelho de alta qualidade. Com isso, nós não falamos um ponto muito importante para a sinocultura, que é a sanidade. Conta um pouquinho para nós, o que é ter o aparelho próprio aqui dentro, tendo 100% de sanidade. O aparelho não tem química nenhuma dentro, porque os parámetros da indústria são muita química para derreter a soja, para tirar o aparelho. Às vezes aqui, é só imprensado e esquentado. Então, pessoal, você aí que nos assistiu até aqui, agradeço a Ana Carmen, agradeço a você, Céu do Orvalino, por toda a atenção de vocês, disponibilizar o tempo aqui de vocês, o espaço, para estar nos recebendo e nos atendendo. A gente agradece muito, e é uma honra estar falando com vocês, clientes de tantos anos, Zamp. Então, a gente está lisonjeados, realmente, por vocês serem clientes, Zamp. Muito obrigada mesmo. E aí Legenda por Sônia Ruberti